Já pensou em um tratamento poderoso que restaura os fios danificados em 3 minutos e ainda fácil de usar e levar para qualquer lugar? Fica aí que eu vou te mostrar essa novidade. Eu estou aqui recebendo a beleza na web no meu salão MGR Design e vou mostrar para vocês um tratamento poderoso e muito concentrado com as ampolas Mab, meu grande lançamento do ano. Mas antes de nós começarmos, deixa aqui seu like e se inscreva na beleza na web. As minhas ampolas Mab, elas são muito concentradas e agem rapidamente. Tem uma alta tecnologia que em 3 a 5 minutinhos o resultado é impressionante. É você ter na sua casa a mesma hidratação aqui do salão. A minha ampola Nutri-Restore é a campeã de vendas aqui no meu badalado salão. Ela tem o óleo de argã de marrakeche e macadâmia. Foi feita especialmente para os cabelos danificados por chapinha, babyliss, excesso de química, descoloração e até mesmo cloro da piscina e o mar. Para o tratamento completo, você vai começar lavando o cabelo com o shampoo Nutri-Restore. Ele vai limpar os fios e já iniciar o tratamento que recupera a saúde dos fios. Depois de lavar com o shampoo, você retira o excesso de água com a toalha, separa o cabelo em 4 sessões e começa a aplicar a ampola de tratamento. Você vai aplicar a ampola na palma da sua mão, massagear. Imediatamente você verá uma espuma branquinha e muito perfumada. Aplicar no cabelo úmido e esperar de 3 a 5 minutos. O resultado é milagroso. Depois é só enxaguar, passar o condicionador, enxaguando abundantemente. As ampolas Nutri-Restore tem na fórmula óleo de macadâmia, óleo de argã e queratrix. Esses ativos vão restaurar as partes danificadas do cabelo e nutrir muito. Para cabelos muito longo e volumoso, você vai precisar de uma ampola inteira. Cabelo médio e cabelo curto, você usará com certeza 2 ou 3 vezes. Vale a pena, né gente? Acabamos de fazer o tratamento, agora o próximo passo. A finalização, eu vou usar o Coringa da minha linha Mab, o BB Cream, com 10 benefícios. Para um cabelo grande e volumoso, eu vou usar o equivalente a 2 pérolas. Ele tem um perfume luxuoso, acaba com os fiozinhos arrepiados, tão indesejado pela mulher. Facilita a escovação, acaba com as pontinhas duplas, elimina o volume quando necessário e coloca um brilho imediato. Nós vamos fazer agora uma escova com volume, que nas coleções recentes internacionais, teve um revival, né, do cabelo inspirado nas supermodules dos anos 90. Então, um cabelão fazendo volume e ondulação com a escova, sem babyliss. O cabelo que acabou de escovar, eu vou passar um pente largo. Agora, o óleo capilar multifuncional é um blend de óleos raros e sem silicone. Apenas uma gota, você esfrega bem na palma das mãos, deslize sobre a superfície do seu cabelo. Ele vai criar uma película de proteção contra os fatores externos. Umidade, ar-condicionado, calor excessivo, chuva. Dá uma olhada, que espetáculo! Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer igual na sua casa. E facilmente e muito rápido. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário aqui embaixo. É muito importante para a gente. Até a próxima!